Como é que você gostou do vídeo? Comentário? Se você critica a sua sugestão em rumo. Subscribe no botão de notificação para receber a informação da Rússia. O governo do Conselho-Ministro aprova o pedido de emergência para o Presidente da República para o Estado de emergência. E segundo ano, o Presidente da República que a Rússia-Ministro aprova o Conselho-Ministro do Conselho do Estado no Conselho Superior de Defesa e Segurança poderão a membro se dar a minha opinião antes do pedido do Parlamento Nacional que o discute não autoriza. O governo do Rússia-Ministro do Conselho-Ministro do Conselho-Ministro do Estado de Emergência para o presidente da Rússia do Conselho-Ministro do Conselho do Estado de Emergência para o coronavírus no variante Delta de Berada do União da Itona do Tuaíra Timor-Leste. Conselho-Ministro do Conselho-Ministro do Estado de Segurança quando foi pedido do governo, então, agora, o Parlamento Nacional, e depois o Parlamento Nacional, onde discutimos, então, decidimos estender ou não estender o estado de emergência. Nós não podemos discutir hoje, hoje, o Conselho Rua, todos nós, e, por agora, o primeiro, é o Parlamento Nacional, a carta do governo, ou o presidente da República, ou o curso de extensão vai estar... Lá, também, a gente tem que fazer o trabalho, só que depois, depois, nós temos vizinhos, dados do governo, e nós temos que fazer, então, o Delta começa a sair, e nós temos que fazer o município, que é o país, e nós temos que fazer, e nós temos que fazer o país, e nós temos que fazer o país, que é o Parlamento Nacional, e nós discutimos, e nós decidimos que é o estado de emergência. Se eficaz a civil, Francisco Maria de Vaz, Conselho, explica, durante a reunião Rua, Presidente da República, com sua opinião, membro do Conselho Rua, Nenian, mas ela discute com a nova medida, rumo, também, com a competência do governo. Tidados, Nenian, BZMN, acessa, Rússia Centro, integrados estão em crise, caso cumulativo, Ramoto Crihan, sanulurecim, caso recuperado, Ramoto Crihan, si arecim, caso atual, riunenrescim, nomateronulurecim nem. Casparina de Souza, Zayme dos Santos, ZMN.